E o número de cédulas falsas que circulam pelo Brasil este ano pode ser menor que o do ano passado, apontando cinco anos consecutivos de queda. Até novembro deste ano foram registradas mais de 312 mil falsificações. Neste posto de combustíveis, não importa se quem abastece é o dono de um carro novinho ou muito velho. Na hora do pagamento em dinheiro, os frentistas apenas se preocupam com a autenticidade da nota. O que ninguém quer é receber uma cédula falsa e ficar com um prejuízo no bolso. Péssima. A pessoa trabalhar para poder pagar? Não existe. Tem que trabalhar para ganhar. Desavisada, a colega dele não teve a mesma sorte. Nesta semana, recebeu uma nota de 20 reais, grosseiramente falsificada. Agora, com a nota guardada, Rosânia garante que aprendeu a lição e não vai se enganar mais. Verificar sempre na hora do cliente passar a nota para a gente, ver se ela realmente falsa. Se for falsa, a gente devolve. Até 30 de novembro de 2011, foram falsificadas 312 mil notas em todo o país. A tendência é de queda em relação ao volume de notas falsificadas, comparado com 2010, quando o número chegou a mais de 420 mil. Em 2009, foram falsificadas 501 mil 641 cédulas. Em 2008, mais de 534 mil. Em 2007, o número ultrapassou as 668 mil notas falsificadas. Em 2011, a nota mais falsificada é a de 50 reais. Até 30 de novembro, foram mais de 121 mil cédulas, seguida da nota de 100 reais, com quase 69 mil falsificações. O estado de São Paulo aparece em primeiro lugar no número de notas falsas apreendidas. Ultrapassa as 103 mil, até 30 de novembro deste ano. Minas Gerais, mais de 32 mil cédulas. Rio de Janeiro, com um número acima de 24 mil. Rio Grande do Sul, mais de 22 mil, seguida do Paraná, com mais de 21 mil notas falsificadas. Para o Banco Central do Brasil, a diminuição do número de cédulas falsificadas se deve a três fatores. Maior fiscalização da Polícia Federal, a população mais esclarecida sobre como identificar uma nota verdadeira e também mais investimentos do próprio banco em itens de segurança nas cédulas. Na primeira edição de Notas do Real, eram nove itens de segurança, como a marca d'água, fibras coloridas, impressão em alto relevo e faixa holográfica. Já a segunda família de cédulas do Real, com notas de R$ 50 e R$ 100, tem 30 itens de segurança. Se ainda assim, alguém receber uma cédula falsa, alguns procedimentos devem ser seguidos. Se ele vê antes de receber que a cédula é falsa, ele deve recusar receber essa cédula. E se por acaso ele chegar a receber essa cédula, ele deve entregar em uma instituição financeira, num banco onde ele tem as operações dele, do comércio dele. Para conhecer mais sobre os itens de segurança do dinheiro brasileiro, basta acessar o site do Banco Central e clicar no link Cédulas e Moedas.